Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Mauro Tavares, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês esses fusquinhos, vou ensinar como faz, com a porcelana líquida. Essa peça aqui também tem algumas partes que é metálico. Então eu vou ensinar também a fazer aqui um metálico com transfer, que é o foio, conhecido como foio. E a parte preta eu não vou colocar porcelana líquida, porque não encarece muito o trabalho. A parte que é preta eu vou utilizar a tinta acrílica. Então eu vou aplicar aqui, cola pano, com um pincelzinho fino. Então eu aplico aqui, cola pano diluído em água. Pronto, aqui. 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 já secou a tinta acrílica, já secou também a cola pano e vou pressionar o foil então aqui eu já apliquei o selador em color e agora eu vou misturar a porcelana líquida para poder aplicar a porcelana líquida vem nessa caixinha aqui, são dois componentes eu tenho aqui porcelana líquida vermelha e tenho aqui o endurecedor que vem dentro da caixinha, um kit, dois componentes então eu vou misturar, quando eu vou fazer poucas peças, eu posso misturar na proporção por exemplo, metade desse e metade desse aqui só que eu não vou fazer isso aqui, eu vou misturar tudo vou colocar aqui, todo o endurecedor só que uma vez misturado, você vai ter mais ou menos de 3 até 6 horas para utilizar com algumas limitações, é claro quando você mistura os dois componentes, fica bem líquido, dá para aplicar com pincel só que 2, 3 horas depois, você só consegue aplicar com espátula 6 horas depois, por exemplo, se tiver um clima frio, dá para aplicar com espátula mistura aqui eu vou utilizar um palito aliás, eu vou utilizar aqui dois palitos para facilitar aqui precisa misturar mais ou menos 5 minutos tem que mexer bem aqui nas laterais, nas paredes então aqui eu já misturei 5 minutos e agora eu gosto de fazer assim, para ficar 100% para garantir a mistura eu fecho e agito um pouco e aplicação desse produto aqui eu posso fazer com pincel posso fazer também com uma bisnaga ou com o próprio palito que eu misturei então por exemplo, essa bisnaguinha aqui, que é do endurecedor eu não costumo jogar fora eu pego a porcelana líquida e ponho aqui dentro coloca aqui o biquinho agita porque tem catalisador aqui sem misturar pode devolver um pouquinho aqui dentro porque às vezes tem catalisador no bico e tem que estar bem misturado então esse aqui eu vou usar para fazer essa peça aqui ainda vai sobrar um pouco, é claro esse restante aqui eu não vou utilizar agora então eu vou colocar isso aqui no congelador eu vou ter mais ou menos de 5 a 10 dias para utilizar isso daqui se eu colocar imediatamente só que isso aqui não é indicado pelo fabricante porque você precisa ter uma certa responsabilidade para fazer isso você teria que ter uma geladeira para colocar comida e outra para colocar produtos, tintas eu vou colocar isso aqui dentro de um outro pote de plástico eu não tenho criança em casa então eu posso fazer isso tranquilamente vou lacrar bem e colocar no congelador então daqui a alguns dias eu posso voltar a utilizar ok? muito bem o selador já está seco a porcelana líquida já está misturada os dois componentes e agora é só aplicá-la então aqui com o biquinho aplicador eu costumo colocar assim nas áreas maiores e depois ajudar com o palito então essa parte aqui por exemplo é muito pequena não tem como eu aplicar com o bico aplicador então tem que ser assim com o palito e aí é que se aware A porcelana líquida não ultrapassa o recorte do laser, o desenho do laser, porque tem um baixo relevo. Vou só ir preenchendo aqui com paciência, e as áreas maiores eu posso ir assim com o bico da bisnaga. Veja que a porcelana é auto nivelante, então ela não vai ficar com marca, e geralmente também não dá bolha, e se der bolha você pode estourar com fonte de calor, com isqueiro por exemplo, é só aproximar uma fonte de calor que a bolha estoura na hora. Tchau. 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 Aqui eu retirei do congelador, faz uns 5 minutos, tem aqui a porcelana líquida, e aí eu vou fazer assim. Vou aplicar primeiro aqui nessa parte que é menor. Eu gosto de deixar a parte vermelha secar, porque se aqui se encostar um pouquinho não vai expandir, fica mais fácil de trabalhar. Quando tem bastante, você coloca em uma área maior, descarrega, e depois você pode levar aqui para a área menor. Eu gosto de deixar a parte vermelha secar. Aqui, conforme eu vou aplicando, ela vai descongelando, e a porcelana líquida também é autonivelante, então ela se nivela, não vai ficar com marca de pincel aqui. O que você pode fazer aqui também, depois de aplicar, é dar uma pré-aquecida aqui com um isqueiro, por exemplo, aproximar uma chama aqui, ou um soprador térmico, se você tiver, para dilatar, derreter mais rápido, né, e nivelar mais rápido. Mas naturalmente também vai nivelar aqui. Então, veja como é. Então, ela vai descongelando, e aí ela vai pingar. Coloca aqui bastante porcelana, que ela vai autonivelar. Então, aqui eu já apliquei a porcelana líquida, agora é só esperar um pouquinho, que ela vai descongelar, e vai autonivelar aqui essa parte, ela não vai ficar com essas marcas. Então, você pode acelerar isso aqui com um isqueiro, aproximando a chama aqui, ou um soprador térmico, vai dilatar, e vai descongelar mais rápido, então vai nivelar mais rápido. Agora, nós vamos fazer aqui o farol. Eu tenho aqui embaixo uma folha de sulfite, eu vou desenhar aqui, assim, essa parte vazada aqui também de cima, eu vou desenhar aqui com um lápis. Agora, eu vou colocar aqui em cima um plástico. Esse é um plástico de embalagem, eu já usei esse plástico aqui algumas vezes, para fazer esse tipo de trabalho, e eu sei que os produtos não aderem nesse plástico, justamente isso que eu preciso, porque depois eu preciso desplacar daqui do plástico. Então, eu vou aplicar aqui, hidrovitral, amarelo, onde eu quero o farol. Esse aqui é o hidrovitral, ele é um verniz vitral à base de água, então eu vou aplicá-lo aqui. posso deixar dar uma pré-secada, de mais ou menos aí, uns 5 minutos, mais ou menos, e depois eu vou colocar a peça em cima. Essa parte aqui, eu quero fumê, então eu vou misturar aqui um pouquinho de preto com incolor. Eu tenho aqui hidrovitral incolor e hidrovitral preto. Vou agregar um pouquinho mais de preto aqui e misturar com o incolor. Pronto. Deixe dar uma pré-secada, de mais ou menos 5 minutos, e depois pressione a peça em cima. Pronto. O risco que está embaixo, agora já não é mais importante, porque o que é importante é ir em cima do plástico aqui. O risco é só para a gente ter um gabarito. Quando secar esse daqui, eu vou aplicar o vidro líquido. E nessa parte aqui também eu vou aplicar vidro líquido. Isso aqui antes eu vou pintar aqui com tinta amarela. Vou usar aqui, ó, essa tinta acrílica decorativa, né, que é amarelo. Não vou utilizar o hidrovitral amarelo, porque ele é translúcido. Então eu vou pintar aqui com tinta amarela. Põe um pouquinho de água que melhora. E agora eu vou aplicar o vidro líquido aqui nessa parte. Só que não vale a pena misturar um vidro líquido grande desse, que daria para fazer muitas peças, né? Então normalmente quando eu faço outros trabalhos, eu uso o restante, o que sobrou, né, eu uso aqui nessas partes pequenas. Ou eu posso misturar também para pequenas proporções, mas aí eu tenho que ter esse copinho medidor. Como eu sei que a proporção dele aqui é 3 por 1, 3 de resina, vidro líquido para 1 do catalisador, então eu vou colocar aqui 9 ml de vidro líquido, e depois eu vou colocar 3 ml de catalisador. O vidro líquido, ó, ele é bem encorpado, parece mel, né? Essa é a consistência natural dele, ele é super encorpado. Então eu posso pegar com palito mesmo aqui dentro. Não tem cheiro forte, então não é desagradável, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar então aqui 9 ml. E eu espero que essa quantidade alcance, né, a peça que eu vou fazer. Agora se não der, aí eu misturo mais, não tem problema. Isso não é difícil de fazer. Dentro da caixinha também tem várias instruções explicando como faz. Então é fácil de fazer, não é difícil não. Aqui também eu posso dar uma aquecida com isqueiro, com fogo, né? Ele vai dilatar e vai sair totalmente do palito. Eu tenho aqui já 6 ml. Vou colocar mais 3 ml de vidro líquido. Pronto. 9 ml de vidro líquido. Eu vou colocar agora aqui em um outro recipiente, porque aqui eu não tenho espaço para misturar. Se você tiver um medidor maior, você pode aplicar no mesmo. Então eu vou colocar aqui nesse recipiente. Pode ser um copinho de café. Ele não derrete o copo descartável, né? Pronto. E agora eu vou medir o catalisador. Então esse aqui é o catalisador. Tem um lacre aqui, eu tenho que tirar. Eu posso simplesmente fazer um furinho do lado, para eu conseguir dosar melhor. Pronto. Então aqui, eu coloco em uma superfície plana e coloco o catalisador. Ah, droga. Deu? Pronto. Aparece isso aqui. Vamos colocar aqui, então, 3 ml. Pode misturar aqui, porque tem vidro líquido impregnado aqui nas paredes. Então aproveita bem, misturando aqui dentro. Então aqui eu estou misturando. No total aqui eu tenho 12 ml de vidro líquido, né? 9 ml de vidro líquido, mais 3 ml de catalisador. Então na bula vem explicando que você tem que adicionar todo o conteúdo do catalisador dentro do frasco. E mexer 8 minutos, depois colocar no copo descartável e mexer mais 2 minutos, por precaução, porque às vezes não fica bem misturado. Mas como aqui eu já estou direto no copo, no copinho praticamente, nesse envase aqui, nessa embalagem. Então eu vou misturar aqui 10 minutos e depois já vou aplicar. Quando a gente mistura assim, fica cheio de bolha. É natural, fica cheio de bolha, né? E aí eu vou deixar descansar um pouco. Também pede para deixar descansando 10 minutos. Mas eu sempre gosto de deixar descansar um pouco mais. Porque quando você vai aplicar o vidro líquido numa superfície, a superfície precisa estar muito bem impermeabilizada. Porque o vidro líquido, ele ataca alguns tipos de tinta. Não é o caso do hidrovitral. Então no hidrovitral não acontece nada. Tem tinta que é muito sensível. Alguns papéis também quando você faz decupagem. Então se você, por exemplo, no meu caso, eu gosto de deixar descansar mais ou menos uma hora. Porque aí ele já iniciou a catalisação, ele já vai ficar um pouco mais viscoso. Então o risco dele atacar o trabalho que está embaixo é quase zero. Quando eu aplico, por exemplo, sobre verniz vitral, eu aplico sempre em ponto de mel. Eu espero duas horas, três horas, depende da temperatura. Para depois aplicar. Aqui já ficou, já está bom. Está cheio de bolha, está bem misturado. Vou deixar descansar um pouquinho. Depois eu vou preencher então aqui essa peça. Então aqui ó, o vidro líquido já está bem misturado. Já deixei descansar alguns minutos. E agora eu vou aplicar aqui para preencher esse espaço. Quando eu vou fazer muitas peças, eu costumo colocar o vidro líquido aqui dentro de um conta-gotas. Para agilizar aqui o processo. É só aplicar aqui, não tem segredo. Aí é só preencher aqui com o vidro líquido. Como a peça aqui está colada com o hidrovitral amarelo no plástico, não tem perigo de infiltrar e sair lá para baixo. Então preenche aqui. E pronto. Essa parte aqui ó, eu vou dar uma gotinha também de vidro líquido. Pronto. Agora aqui. Aqui por exemplo tem uma área maior, eu posso fazer assim. E aí está pronta a aplicação então do vidro líquido. Agora é só guardar a caixa de 24 horas. Depois você pode decorar aí uma tampa de uma caixa, pode fazer um quadrinho. Ou pode simplesmente colar na parede com uma fita banana. Está pronto o trabalho. Então aqui ó, eu já concluí o meu fusca. Eu misturei 12 ml de vidro líquido. Eu usei só metade. Vocês podem fazer aí 6 ml que vai dar para essa peça aqui tranquilo. Isso que sobrou aqui eu vou usar em algum outro trabalho que eu tenho. Ou vou usar para colar alguma coisa, porque serve para isso também. Uma vez misturado, eu vou ter mais ou menos aí 6 horas para utilizar. É claro que ele vai engrossando cada vez mais, né? A limpeza das mãos, sempre água e sabão, independente do produto que você vai utilizar. Às vezes eu uso também o lenço umedecido, né? Quando cai em algum lugar assim que eu quero limpar rápido, eu consigo limpar facilmente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem. E em breve teremos mais novidades aqui no canal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.